Oi galera, belezinha, eu sou o Caio Estou aqui para gravar outro vídeo Dia 3 a 5 E hoje estou gravando o último que eu sou o evento Bora ter também essa partida Né? Ó, equipe boa Tem que ser, né? Bora, carrega Carrega? Aí, carrega Se vocês estão querendo que eu grava em GTA Deixa o seu like e se inscreve no canal Deixa 3 likes e eu farei outro vídeo Mano Mano, carrega, não é corrida não, cara Eu tinha que ser o evento Mano, para de me bater Meu Deus Eu não vou conseguir mais alcançar Galera, eu fiz um vídeo lá Com o da GTA lá Pode ir lá ver Vai lá ver Primeiro ver esse, depois ver aquele já Valeu Agora vai tentar Meu Deus, olha os... Nossa Que isso, velho Ai, tem que pegar muita velocidade Nossa, essa equipe está muito ruim Mas vamos perder já Meu Deus Tá, sacanagem Agora vai pegar muita velocidade Bora, agora sim Mano, tem só eu, moleque Cara, ferrou Bora, 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 bora Ai, caraca, quase Vai, 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 vai Se joga Boa, consegui Que Que isso Mano, que boneco animal Mano, ô gente, mas como assim A gente vai e a gente se joga Quando a gente se joga Eu consigo ficar na plataforma Eu consegui, só que ele morreu Beleza Beleza, galera Dá Dá o corte Quando começar a outra partida Eu já volto Beleza, galera Perdemos a primeira partida, né Agora bota E tá ganhando isso Boa mesmo Pegar vermelho de novo, né Vermelho é sorte Só que não Porque eu morri Então não é sorte, não Não, é vermelho É vermelho e cinza ou branco Não sei Ah, vai se ferrar, cara Ah, cara Meu Deus Pô, cara Não consigo ir de primeira nunca Eu tenho que ir sempre Mano, amor Vou tentar aqui Dar o drift E você não dá o drift Só vai Sai na minha frente Sai na minha frente Ó, arrombado ali, viu Quase me ferrou Bora, bora, bora Você joga no carro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não Meu Deus do céu, galera Não Que saco Beleza, galera Tamo aqui Na outra partida A gente perdeu na maqueta Cara, eu não vou tentar me jogar mais, não Vou me jogar só ser Agora sim Agora eu posso me jogar Agora tá normal Ainda tá se girando Agora sim Agora sim Que isso Mano, ah não, cara Meu Deus Não Meu Deus De novo, cara Meu Deus do céu Beleza, galera Tamo aqui Outra partida Outra partida Eles ganham Não vou mais me jogar, galera Quero que esse vídeo aqui fique muito longo Tá só 4 minutos E meio a esse vídeo Meu Deus Não vou me jogar mais, ó Não vou mais me jogar Quase, cara Se eu me jogar esse vídeo aqui vai ser muito Porra, muito devagar Passar o vídeo mais rápido do mundo Passar o vídeo mais rápido do Jujo Que você vai viver em GTA Caralho que sempre faço isso, cara Ó O pré-pamigo me ferrando Como é que a gente ganha agora? Tamo ganhando É de pistola? É de pistola, eu acho É de RPG, né? É de pistola Bora, bora, bora Ai, meu Deus Sai daqui Ah, vamos jogar no Tardanes Aleluia Nossa Mano Mano Eu sou Eu não consigo falar, cara Eu não consigo Eu sou tão Mano, eu sou tão Caraca, velho Mano, quando eu consegui O cara me Quando eu consegui O cara me matou O cara me matou de arma De matou de arma Não, eu matou de carro É muita sacanagem isso, cara Eu sou muito zerado Meu Deus do céu Vou voltar quando Vocês Vou voltar quando eu Ver quem ganhou, tá, galera? E Quem é que ganhou? Beleza, galera Tamo aqui em outra partida A outra partida Eles ganhamos E, galera Não tem como, não Eu sou o cara Mais adorado do mundo, cara É impossível Meu Deus A moral, cara É não Engraçado, na moral Ah, agora sim Mano, se eu morrer agora Eu vou ficar bolado Na moral Agora eu não quero morrer Nem ferrando Se eu morrer Eu vou ficar bolado Ficar pistola Ó Toma Já morreu um Pega Vai, vai, vai Vai, vai Ai Foi do lado Nossa O amigo quase me matou Caraca Sai daí Ai, velho Se fosse mais puladinho Não Vou matar o cara lá de longe Ali, ó Aqui, que Boa Matei Mano Tá nessa casa que eu não matei Toma Morreu Que isso Susto Nossa Aqui tem muita gente Tem muita gente Do mesmo Do mesmo Do mesmo lugar Olha isso Agora Vamos ganhar Esse jogo Na moral Meu Deus Olha isso Tá no carro Ah, moleque lá Meu amigo Agora esse aqui Não é que não Ai, quase Ai, velho Falta só pro ladinho Acho que ele ficou em cima Ah, matou Meu amigo Agora vamos ganhar Esse jogo Vou ficar aqui Em cima desse carro Nossa senhora Que isso O bicho Tá muito ruim Vai, 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 vai Mano Vai mais pra cima Só um pouquinho Ih, o cara se matou Aleluia Galera Ganhamos uma partida Até comete suicídio Vamos para outra partida Pra gente Eles ganham aqui Outra partida Mano Se a gente ganhar Essa partida Mano Se a gente ganhar Esse jogo Na moral Outra aqui É muito boa Na moral Eles ganham essa partida Ai, velho Ai, legal Eles parece que a corrida Cara, parece Então a minha é aqui Toma Morre, velho Que, ah, velho Mano, o cara do meu próprio amigo Sai É meu Ah Ah, velho Que, a minha Ah, velho Ela O moleque chato Ah, vai se ferrar Vou girar ele Boa A duas do time ajudou Joga no carro Reza pra ir É É É Esse é um azarado Da merda Na moral Eu sou muito azarado É isso, galera Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha pra todos os seus amigos Perdemos Perdemos a partida Eu sou o cara mais azarado do mundo É isso Um forte abraço Do Caio Falou É isso, galera Eu sou o cara mais azarado do mundo Eu sou o cara mais azarado do mundo